Mas, Buenaste, muito obrigado por vocês acompanharem o nosso trabalho. Inscreva-se no nosso canal e contoque o sininho que vocês vão receber coisas bem boas sobre a nossa cultura, as coisas da nossa terra e da nossa gente. Paraná, 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 meu querido Paraná, 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 eu chorei ao te deixar. O tombo do gigante sacudiu o meu sertão, gritaram lava e madeira, me cortou o coração. Meu querido Araucária, enfeitava os meus sertões, transformado em madeira, deu lugar às plantações. Paraná, 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 meu querido Paraná. Paraná, 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 eu chorei ao te deixar. Gralha Azul chorou quando o pinheiro tombou, quando o pinheiro tombou, Gralha Azul chorou. Os montes de Serragem foi somente o que restou, como o sangue coagulado do gigante que tombou. O pinheiro dava a pinha, a pinha dava a pinhão, alimento de Guairacá, índio bravo do meu sertão. Paraná, 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 meu querido Paraná. Paraná, 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 eu chorei ao te deixar. Paraná, 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 meu querido Paraná. Paraná, Paraná. Paraná, Paraná, Paraná.